É aquele homem da criação da ligação. Eu queria mostrar o lance que eu falei do José, não sei se vocês prestaram atenção, mas nós vamos rever aqui o lance. Eu me lembro, na hora eu vi o lance. Aí o lance, o José ganha do zagueiro, ele penetra, olha só o que acontece, quando ele apruma, olha pra onde foi o Cristiano. Se ele dá a chapa, ele faz o bote. E o Rafael Oliveira? Chutava essa aí direto, na diagonal? É, a bola pra esquerda, como você tem, né? É, eu procuro bastante finalização no jogo. Mas era pra finalizar isso aí, ó? Eu acho que... Ele viu o Robinho chegando lá, né? Daqui é uma visão diferente, já viu o campeão, outra visão. É verdade. Só que tá lá dentro, eu acho que pode responder essa pergunta aí, que é uma situação difícil de tocar e fazer o gol. Aparentemente você chutaria, né? É, com certeza. Você saiu bem o Rafael. O Rafael já chutou bolas com muito menos ângulo do que essa pro gol. O gol com a América de Natal aqui no 1x0, você chutou com menos visibilidade de gol do que tinha o José nesse lance aí. É verdade, até porque a visão era totalmente diferente. Eu já vinha quase caindo na bola e tinha dificuldade de fazer o gol. Lá no Acre também, né? Foi, lá no Acre também eu tinha dificuldade de fazer o gol. Ali eu bati forte, se o Euro rebate, sempre tem alguém que me detrava e pode fazer o gol. Bom, vamos acompanhar aqui as avaliações. O Edson Gaúcho e a Luiz e o Chulapa falaram depois do jogo. Vamos acompanhar aqui na Supertela LG. Daí o Gaúcho. Eles foram competentes nos três vezes que tiveram a chance e nós não fomos. Parabéns ao CRB. Agora nós temos tranquilidade, agora tem calma e agora chegar dentro de casa, buscar uma vitória. Vencer e convencer o que nos interessa. Porque a equipe está jogando bem. Se articulou um pouco, é normal. Então nós tivemos, eles tiveram três chances e fizeram as três. As mudanças surtiram efeitos? Não, não, mas não adianta. A gente tem uma bola, não é problema. Nós temos que ter calma agora, chegar lá em Belém e trabalhar novamente como um dia trabalhar. Uma vitória maravilhosa. Três pontos importantes. Eu acho que o grupo todo está de parabéns. Se eu fiz o gol foi com a ajuda desse grupo maravilhoso. Às vezes a gente é criticado e muitas pessoas não entendem o futebol. Só critica porque está ali para aparecer na televisão. Eu acho que tinha que criticar hoje se eu perdesse esse gol aí cara a cara. Porque hoje eu recebi bola para fazer gol. Então a resposta vai para os críticos. Principalmente os traíram de Atalaya que estavam torcendo para nós perder hoje. Olha aí, falando dos críticos lá, o Chulapa porque vinha sendo muito criticado. Ele estava no jejum. E deu a resposta dele aí. E o Edson Gaúcho colocou, olha, esquecer. E eu acho que nesse ponto eu concordo com o Edson Gaúcho. Quando ele coloca, bom, esqueçamos o jogo. Não temos erro, vamos esquecer e vamos partir para frente. Eu acho que agora o foco é no jogo de domingo contra o CRB. E tem que ser um jogo com o Rafael voltando, com o Sandro em condições de jogar. E aí a torcida, vamos devolver os 3x0, Márcio de Canuto. Nem sei se precisa isso. O importante é ganhar. Enfim, aí mais uma participação pedindo... O Magno Leão vai ganhar o campeonato de 2011, o Jota Carlos. O Paysandu vai ganhar as duas partidas aqui em Belém. E vamos subir para a Série B. É o Fernando dos Jurunas muito animado. O Magno... Tomaso, manda um abraço para o meu tio Chico Paysandu de coração. Chico Paysandu de coração é o Marcos Amorim lá de Capaneta. Abraço para o seu Chico. É. O Magno CG diz o seguinte, tem que ser no Mangueirão, de casa cheia. Porque senão não aconteceria que salgaraça. Porque é aquela referência que você fez com relação à Corozou. Então acho que o Mangueirão é o palco do acesso. E o Ribeiro Milho diz o seguinte, Rafael Oliveira vai ser o cara esse ano. Vai ser dele o gol do acesso. O senhor Líos já está sonhando com isso, Landa? Com certeza, muito trabalhando para isso. Mas se não for eu, espero que nosso objetivo seja o acesso à Série B. Bom, eu queria abraçar também aqui o Evandro, o taxista lá da Coperdó, que é Paysandu. Ele está acreditando, não importa o que aconteceu ontem. A Dona Alcina veio do Junco. A Maranhense veio para cá e se empolgou com o Paysandu. Que é o Paysandu na Série B e me disse hoje, ah, o Paysandu vai subir, vai voltar à Série B. Todo mundo acreditando aí. Mesmo com esse percalço de ontem, aproveitando aqui a presença do Rafael, o Edson Gaúcho também não nega para ninguém. Já antecipou ontem que o time é só o Rafael e mais os 10 que já vinham jogando na penúltima partida lá de Rio Branco. Então o Sábio, nominalmente, ele disse que o Rafael volta à equipe. Agora a Devolta está garantida. Também a serem considerados, né, o Paysandu não tomava gol com o Edson Gaúcho, pelo menos mais de um gol. É, tomou só contra o Rio Branco. Estava tomando três gols na partida. De repente a defesa voltou às origens aí de um passado não muito distante. Eu classifico assim. E o 3x0, para a gente entrar para nós, pegou mal, viu? Não, mesmo com acidente. Foi exagero, né? Exagero. Acabou sendo exagerado. Mas para essa campanha de três partidas seguidas na sequência, eu acho que isso aí também deu uma trava aí. É, na verdade, a derrota, ela poderia estar contabilizada em função do equilíbrio que é o campeonato. Melhor, das equipes que chegaram agora, né, um resultado do outro. O Paysandu venceu o Rio Branco, conquistou três pontos que muita gente até nem acreditaria que pudesse acontecer. E contabilizar uma derrota, aí é absolutamente normal. Você vê a força até do torcedor no jogo de ontem. Eu acho que faltou uma leitura para o jogo de ontem. O Paysandu não precisava de uma superexposição, porque o empate era um bom resultado para o Paysandu. Não apenas para o Paysandu chegar a sete pontos, mas para segurar o CRB embaixo. Entendeu? Então era o CRB que tinha que correr para ganhar o jogo. Tinha que se abrir, né? E o Paysandu tomou dois gols de contra-ataque. Ah, tomou dois gols de contra-ataque porque estava perdendo por um a zero e quis empatar o jogo. Um tributo muito caro para essa ousadia e para as circunstâncias em que o Paysandu vinha jogando, né? Inclusive com pinta já de uma classificação até se poderia ter voltado até classificado ontem, né? As projeções levavam a isso. É. Com a vitória do América, isso não ocorreria oficialmente. Mas o empate era um resultado extraordinário exatamente porque segurava o CRB. Por isso é que o Paysandu não pode tropeçar contra o CRB. Não pode permitir nem ao CRB conseguir o empate aqui. Bom, e eu vejo também uma preocupação, não sei se é do Rafael também, vai aumentar a pressão da torcida em relação a uma vitória. Exigiu uma vitória domingo no Magueirão. Ou não, Rafael? A pressão sempre vai ter. A equipe do PSD já está um pouco enjoada desse negócio de Série C esse ano. Tenho certeza que vai ser na verdade. Tem que sair dessa. Acho que o Paysandu tem que estar no lugar que ele merece, que é a Série B, e trabalhar para ir para acesso à Série A. E a obrigação de ganhar domingo? A obrigação de ganhar domingo. Todos os jogadores sabem da importância. E, na minha opinião, o time vem jogando bons jogos de casa, perdendo esse jogo fora. Foi um jogo fora. Agora a gente tem a oportunidade de dar volta por cima, dentro de casa, dois jogos dentro de casa, apoio da torcida. E sabemos que com o apoio da torcida, o PSD sempre tem uma crescente melhor. E a gente vai para cima dele, respeitando, claro. São pessoas que também são merecedores pelo trabalho, mas o PSD já vem lutando. E esse ano, em princípio, a gente vai conseguir acesso. É o que nós esperamos. O PSD cresceu, né, Guilherme? O PSD cresceu nessa fase da competição. Eu acho que a derrota serve até como um alerta. Olha, o PSD não é um time imbatível, não é um time que esteja jogando o fino da bola, mas cresceu muito. É um time muito mais consistente. Não quero desmerecer os adversários, mas acho que aqui dentro, o PSD, ele é quem manda. É, mas eu acho que tem que ter algumas avaliações. O Josiel, inclusive, está com dificuldade de definição. Ele está sem arranque, ele não consegue chutar. Tem alguns problemas. Houve uma bola também no primeiro tempo, que ele estava à frente do zagueiro, ele não conseguiu chegar na bola e acabou empurrando o zagueiro na campanha. A falta de risco do Zé Augusto também, ela não foi, acaba sendo prejudicial até o próprio Zé Augusto. Aquele cruzamento que ele não conseguiu chutar. Ali nos bons tempos, é uma chapinha na bola. Vamos falar em definição? Vamos levantar uma bola aqui. A gente falou no Fábio e o Gaúcho na esquerda com o Robinho. E o Wellington e o Zé Augusto? Qual foi a leitura de vocês ali? O jogo não era para o Zé Augusto, não era para o Zé Augusto. Eu acho que o Edson não tinha opção. Era o Zé Augusto que tinha que entrar. Porque o José não estava acertando. Ele tinha que colocar um homem em diário. O homem era o Zé Augusto. No meu entendimento, o equívoco foi tirar o Fábio Gaúcho. Mas será que o Robinho não poderia ter permanecido como homem enfiado lá o Camisa 9, sem precisar ter tirado o Fábio e ter exposto o Zé Augusto? Acabou o Zé Augusto também. Zaire, eu acho que ele tirou... A primeira substituição foi a tirada do Rodrigo Pontes e a entrada do Tiago Potiguar. Foi essa a primeira alteração. A segunda alteração foi sair o Josiel... Foi a mais dinâmica do time. ...sair o Josiel e entrar o Zé Augusto. A terceira, na minha opinião, a terceira mudança era... Sai o Luciano Henrique, entra o Edito. Acho que o Edito foi outra tarde demais. Na minha opinião, era esta a mudança que deveria ser feita. Mas o Edson Gaúcho teve uma outra leitura. Quis aproveitar aquele corredor e, enfim, buscou outro caminho. Um caminho alternativo e não deu certo. Na verdade, melhor pecar por ação do que por omissão. Ele foi muito claro em assumir publicamente. Aliás, trouxe para si a responsabilidade da derrota. Assumiu totalmente as mudanças equivocadas que foram algumas, mas acabou assumindo. Vamos para o primeiro sorteio aí, Tomazão. Primeiro prêmio. É o Kit Tudo Casa. Aldenor 28. Aldenor 28 ganha o Kit Tudo Casa. Já já vamos voltar e vamos rever alguns gols do artilheiro da temporada, Rafael Oliveira, aqui no Bola na Torre. Estamos de volta com o Bola na Torre. E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou na sexta-feira o calendário do futebol brasileiro para 2012. Fez uma alteração no início das séries C e D. Agora, as duas competições vão começar muito próximas ali do início das séries A e B. O objetivo da CBF é exatamente acabar com aquela paradisação dos clubes que disputam as séries C e D entre o campeonato estadual e o início do brasileiro. Então, isso acabou. Agora, a série C vai começar dia 27 de maio. 27 de maio vai até 7 de novembro. E a série D vai começar 27 de maio e vai até 7 de outubro. Série C de 27 de maio a 7 de outubro. E a série D de 27 de maio a 30 de setembro. E os campeonatos estaduais serão disputados até 13 de maio. Então, essas equipes terão apenas duas semanas para se preparar para o início do campeonato brasileiro das terceira e quarta divisões. Já os das séries A e B terão apenas uma semana do término do campeonato estadual para o início do campeonato brasileiro das séries A e B. Bom, Rafael Oliveira é o grande artilheiro do futebol paraense da temporada 2011. E nós temos muitos gols do Rafael aqui para a gente rever e falar desta trajetória impressionante do Rafael. Realmente um momento importante. A melhor temporada, eu diria, do Rafael Oliveira. Ainda temos gols aqui do Rafael ao longo da temporada. E a gente destacaria, Rafael, que nesta temporada houve só um momento em que você realmente ficou com alguma dificuldade. Que foi no final do primeiro turno. Eu lembro até que você teve que fazer uma pausa para se recuperar, para ter condições de voltar, tinha estourado aí a musculatura, o pubis, enfim. E teve que ser retrabalhado para voltar. Você acha que agora você já está realmente em ponto de bala de novo? Não, com certeza. Eu trabalho, do ponto de vista, assino bom. Trabalho de força. Sabe, o meu jogo é mais aquele jogo de força, trombar, melhorar mais na raça. E eu tenho consciência disso. Tenho que estar me cuidando e sempre estar trabalhando bastante o trabalho de força. E no final do meu turno tenho aquele acreditado. Eu fiquei um pouco mais parado, tratei o meu pubis, que eu estava jogando as vidas de sacrifício. Eu tive que dar uma pausa e eu acho que eu perdi muito nesse ponto de tratamento. Essa pausa, porque a média de gols deles é do Rafael ao caso um gol para o jogo. Primeiro quadrimestre, eu diria, dos primeiros quatro meses do ano. Aí a disputa direta com o Leandro Damião era nessa época. Quando ele parou. Dois Leandros, o Damião nacionalmente e o Clarence também, né? Dois Leandros na vida. E aí o Rafael acabou perdendo. E lá tinha o Leandro Guerreiro, que depois deu uma parada. Mas o Rafael perdeu aí, nessa história, a questão da artilharia. Mas, Rafael, você originalmente começou como um jogador de ligação, de meia, né? Que vinha de trás, encostava no atacante. O que te levou? Quem te incentivou a ser o Rafael Camisa 9, o homem de frente enfiado, que acabou se transformando nesse corredor? Eu acho que no de Santarém, foi o que eu tenho que... Olha, só fazendo uma partida. Foi um ataque, deu certo. E até hoje eu venho jogando como atacante. Até porque de meia, às vezes, eu venho a ser utilizado como meia também. Esse é o gol que eu queria comparar com o que o Josiel não bateu ontem para o gol. Vocês viram aí, né? Ele entrou... Não, não é esse. É o primeiro. É o primeiro. Mas se a gente voltar... Agora, eu queria que o Rafael... Quase sem ângulo bateu em cima. O Rafael era muito criticado, né? Logo que apareceu e tal. Aí deu uma rodada, aquela coisa toda. Até o próprio Edson... Aí, Tomás, só para mostrar os gols aí. É esse lance. É contra o Cametá, né? É contra o Cametá. Ele fez aí o que o Josiel deveria ter feito. Na minha opinião, era o que o Josiel deveria ter feito. Só que muito menos ângulo. Só que pela direita aí, né? O lance bem que foi pela esquerda, né? Exatamente. Essa é boa? Essa é boa. É a esquerda, não? A esquerda é o último caso. É a emergência. É a emergência com a esquerda, Rafa? A esquerda também. A esquerda é só por emergência, né? É. Agora, o Rafael, o que mudou em você, pessoalmente, assim? É, consciência profissional, na verdade, houve uma transformação. Tanto que a primeira fase do campeonato para esse ano passado, quando ele jogou pelo Ananiveu,